Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, então no vídeo de hoje eu trago um vlog para vocês, hoje é terça-feira e eu já gravei o vlog, o vlog é do final de semana, então eu estou a fazer só aqui a introdução deste vídeo, aproveita e já se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal com os teus amigos e com as tuas amigas, me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição e também vou deixar aqui passar no rodapé Aproveita e comenta aqui se vocês gostam deste tipo de vídeo, se vocês gostam deste tipo de vídeo, eu vou trazer mais deste tipo de vídeo aqui no canal e bora para o vlog Acabei de chegar em casa, como vocês viram nas cenas anteriores, estava fora de casa, estava... estava caminhando de casa, estava saindo de casa E é isso, estou em casa cansada, saí de casa seis horas, voltei às três, é a vida Agora eu vou mostrar para vocês um pouco de novo na semana, nesse final de semana tem um atendimento de maquiagem, maquiagem artística Se eu puder vou gravar um pouco para vocês, ou então vou mostrar só o resultado final e eu vou atender amanhã, às 12h, na janela de manhã eu ainda tenho que ir à loja, pegar alguns produtos Também vou mostrar para vocês, também vou mostrar para vocês um pouco disso, é isso, vamos ver o que esse final de semana reserva para nós, que é domingo Vamos ver o que tem de bom para esse final de semana, eu vou gravar o máximo que for possível, e é isso Bom dia gente, bom dia, sábado, então, sábado, são oito horas e meia, então ninguém se deu trabalho de acordar cedo, porque também não havia força de acordar cedo mesmo no tamanho Porque sexta-feira foi puxado, então vou fazer aqui uns trabalhos de casa, para agilizar, mais rapidinho, depois vou preparar, tenho que ir para a loja, pegar alguns produtos que eu vou precisar no atendimento de hoje Então o atendimento vai ser às 13h, então vou tentar fazer o máximo de coisas aqui de casa, depois de fazer o atendimento Então, vou começar hoje pela cozinha, na minha tarefa de casa, e depois o resto da casa está assim, normal, não está tão desarrumado, então vai ser fácil, vai ser rápido Então, nos vemos daqui a pouco, já estou pronta para sair, meu louquinho Então, vou levar uma convidada aqui, com a bochecha, vamos caminhar até Acaponto, para poder ir à loja Vamos mesmo caminhando, não é muito distante, só pegar uma sombrinha, porque eu sou o que está a fazer de morrer E é isso, bora! A unidão que dá para ver na outra escola Ali! Essa coisa amarela Sim, dá para ver, a outra escola está aí na frente Meu Deus, que sol é esse? Misericórdia Ouvir Ouvir Mas a sombrinha quer voar mais Vamos voar! Ai, 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 ai Meu Deus, eu não acho peço Mas, ai, ai, ai Ai, 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 ai! Vell, aí VPE Mais, ai, 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 ai V become more E aí 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 E aí